O que os eliminados do BBB fizeram desde que saíram do programa? A Deuxnit anunciou que os participantes eliminados poderão retornar ao BBB 23, Globo, na dinâmica da repescagem. O público terá o poder de escolher dois brothers para retornar ao jogo. Desde que saíram Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred e Nicásio, que Alves e Larissa seguiram suas vidas. Procedimentos estéticos, revelação sobre o interesse amoroso, intercâmbio e falas polêmicas são alguns dos destaques na vida dos eliminados fora do reality show global. Splash reuniu abaixo o que eles fizeram desde que saíram do programa. Confira! A primeira eliminada da edição Profetes ou que Gabriel deixaria a casa logo depois dela. Ela ainda torceu pela eliminação de outros participantes, como Tina, e afirmou que faria oposição ao jogo sujo. Marília também ficou mais loira e reivindicou o meme sangue de Maria Bonita, para quem não sabe. A frase é de minha autoria desde sempre, antes do BBB. Inclusive está no meu VT de entrada no programa. O modelo conheceu o seu Hidrum, o também ex-BBB Felipe Prior. O ex-brother ainda apontou que Tadeu Schmidt teria sido tendencioso quando foram levantadas suspeitas de agressão de Larissa contra Fred. Gabriel enviou um recado para Amy Segue-me cara de sapato após a eliminação por importunação sexual. Vocês vão chorar para ser ralho igual eu chorei. Igual eu choro. Vocês não vão mudar da noite para o dia. Estudem sobre o assunto, vejam onde vocês erraram. A Agolana encontrou Lecha, esposa de Amy Segue-me, que foi sua dupla no reality. Tina comemorou a eliminação de Gustavo e definiu o jogo de Fred como morde e assopra. Além disso, a sister foi contratada como modelo por uma agência internacional e demonstrou apoio à guia após eliminação por importunação sexual. A parência aproveitou o momento pós-BBB para realizar mudanças no visual. Paula fez preenchimento labial e aumentou o bumbum. Ela foi alvo de críticas pelas mudanças, mas mostrou não se importar, comentário ruim ou chuto pra longe, disse. A sister também expressa sua torcida por Ricardo Alfaces sempre que pode e confessou que considera pegar bastante o brother. Christian deu uma declaração inusitada elogiando o bumbum de Cesar Bleck. É um negócio de outro mundo. Ele usa aquelas roupas de 14 anos e aí ele puxa a bermudinha para cima, tem todo o jeito dele, disse. O gaúcho foi mais um que entrou na moda da harmonização facial. Chris adicionou volume com ácido hialurônico ao machilar e queixo, além de preencher rugas nos olhos. O fazendeiro encontrou que Alves, com quem viveu um afair no programa, pela primeira vez fora do BBB durante o quadro no Domingo Anconque. Ele também provou que o romance continua a fazer uma declaração apaixonada celebrando dois meses do casal. Além disso, Gustavo vem trabalhando em um projeto de conteúdo erótico como atleta. Fred Nicasio falou sobre planos de processar os brothers do BBB 23, Globo. Após ser eliminado e ver que passou por uma situação de racismo religioso. O médico falou em entrevista ao jornal Extra o que pensa sobre o assunto. Fred disse ainda não ter certeza se irá processar Christian, Gustavo e que aqui fora pelo episódio de racismo. Ainda cedo, tem muita coisa para digerir. O mais importante, e é o que digo para outras pessoas pretas, é devolver o constrangimento para quem o criou, disse Nicasio. Ninguém merece passar por isso, e não quero romantizar, mas que bom que ocorreu comigo. Estou preparado para lidar, completou. E Alves encontrou o Gustavo, com quem viveu um afair no programa, pela primeira vez fora do BBB durante o quadro no Domingão com que o relacionamento segue firme e forte. Ainda na exibição do quadro, que acabou passando por uma saia justa. Isso porque Dona Deia, mãe de Paula Gustavo, disse que a sister foi muito fofoqueira durante sua participação no reality show. Em seguida, Lívia Andrade relembrou a extensa lista de ex-parceiros que a sister divulgou, enquanto esteve no reality. Ao sair do programa, a ex-BBB publicou no Instagram que deveria voltar a atuar pelo clube pentacampeão da Superliga Feminina de Vôlei. Porém, ela recebeu a missão de participar de um intercâmbio no reality mexicano La Casa de Luz Famosos. Larissa reagiu ao comentário de Bianca Andrade, ex de Fred Desimpedidos, com quem a Larissa se envolveu na casa. Durante sua participação no jogo, durante vídeo ao guiçou, a sister riu ao ler, Larissa é gata. Gostosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa a minha base. Que mulher a personal trainer ainda respondeu, e agora sou madrasta do teu filho. Boca Rosa levou na esportiva e respondeu, ah, ah, eu gosto da Lari. Seja bem-vinda na nossa Poca Family. Segundo o portal Ken, Larissa conversou com a influenciadora sobre seu romance no confinamento. Larissa, do nada sair de madrasta, né? Conversamos e ela é uma querida. A gente não se viu pessoalmente. Mas tudo que conversamos até agora foram só coisas positivas. positivas, a admiro muito. Para o G1, a professora ainda afirmou que pretende conversar com Fred sobre o futuro da relação. Larissa, a gente vai conversar quando ele sair. A gente não decidiu nada na casa. Não falamos nada sobre isso. Mas a gente vai conversar e resolver essa situação. A professora de educação física também passou uns dias na casa do pai de Bruna Grifal. Nos stories, Larissa mostrou o encontro com Cacau barra, pai de Bruna, e deu a notícia aos seus fãs. Larissa, ele, pai da Bruna, falou, amiga da minha filha, minha filha também. Ele é o meu papi emprestado aqui no Rio de Janeiro.